A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é por acaso que é logo nas fases iniciais que se consegue finalmente dobrar o bojador Não é por acaso que se chega aos Açores e que se volta aos Açores e que se volta dos Açores A Europa do Sudoeste e sobretudo esta região que estamos aqui a tratar do projeto do IDER Assume de facto um protagonismo fantástico que nós herdámos E essa herança é uma herança, é um legado histórico que constitui hoje em dia um fator muito relevante De diferenciação e de qualificação do Algarve como destino turístico Por exemplo, já aqui foi mencionado, a figura do Infante do Henrique é uma personagem universalmente conhecida Sagras, para além de um sítio, é também uma marca, não só de cerveja, como dizia o Presidente Adelino Mas também uma marca de território, é um ponto de visita incontornável para quem se desloga ao Algarve E para quem quer ter esta experiência única deste conjunto de Anseadas Nós temos aqui uma magnífica vista sobre a Enseada da Baldeira Mas as outras duas Enseadas, com esta forma um conjunto Fazem que Sagres seja, não só do ponto de vista paisagístico Mas do ponto de vista do referencial histórico do território Um sítio de visita incontornável É o último porto de abrigo para quem vem do Mediterrâneo antes de se aventurar no Atlântico Aberto É o primeiro porto de abrigo quem vem fazendo a volta do mar Passando do porto de Engra da Terceira e chegando à Península Ibérica E é ainda hoje a maior esquina naval da Europa Portanto, um ponto de visita incontornável que nos leva a colocar noutra questão Qual é a perceção deste legado histórico? Será que a perceção do legado como tal como nós a temos hoje A história, as figuras históricas, o património em geral A paisagem cultural, o território Esta perceção nem sempre foi a mesma Portanto, nós herdámos várias perceções deste legado Esse legado e a perceção que temos dele É produto de circunstâncias históricas e sociais específicas Concretiza-se aquilo que nós, que trabalhamos em património Patrimonialismo, digamos assim Chamamos de processo de patrimonialização E esse processo de patrimonialização Corresponde a épocas e a sensibilidades E a políticas patrimoniais diversas Se não, vejamos o que aconteceu no século XIX E na primeira metade do século XX, sobretudo Um processo de patrimonialização Que nós podemos chamar como processo ideológico-comemorativo Centrado nas comemorações dos grandes feitos E que, no território dos descobrimentos Neste território descobrité É essencialmente centrado na figura do infante Dom Henrique No que toca o algarve E no Cristóvão Colombo, no que toca a Andaluzia Portanto, duas marcas de figuras históricas incontornáveis E este processo de patrimonialização desse legado Concretiza-se através de intervenções comemorativas Como é o caso deste padrão de descobrimento Que reproduz as armas do infante Dom Henrique E que a um tempo comemora uma personagem histórica E a outro tempo comemora, através desta forma de padrão Aquilo que foi a grande aventura dos escúrgueres E a intervenção monumental em si mesma Com alguns monumentos selecionados Que são os monumentos nas cidades Portanto, esta noção de monumento Esta noção comemorativa E eu trago aqui dois exemplos de Lago Um movimento especial à Senhora Presidenta da Câmara de Lago Desejo Joaquim Amados Estes dois locais são especialmente significativos em Lago O primeiro local onde esteve sepultado o infante Dom Henrique Depois da sua morte em Sares Na noite de 13 de novembro de 1460 Não me engano aqui das datas E a intervenção de Lago Almeida Que é uma intervenção já dos anos 60 Mas que está além da estape do infante Aliás, de costas viradas para a cidade Coisa que os lacobrigenses muito lastimaram até hoje Faz parte de toda uma instalação Que tem alguma coerência Naquela época Naquela perspectiva E naquele processo de patrimonialização Portanto, toda esta calçada envolvente De aos pés do infante Que comemora a ligação marítima É uma perspectiva comemorativa Que corresponde realmente a este primeiro ciclo ideológico comemorativo Que incide também sobre alguns monumentos Particularmente interessantes do Algarve Também ligados aos descobrimentos Como a Sede Silves Amplamente remodelada Durante o reinado de Dom Alconfe V E que marca um momento especial também Desta aventura de descobrimentos Portanto, temos a cidade dos descobrimentos Temos o território das descobertas E temos também a cidade episcopal A primeira cidade episcopal do Algarve Com a sua Sé, agora a Antiga Sé Com as suas marcas góticas da época de Dom Afonso XV Aliás, muito bem esparadas Entretanto, pelos historiadores de arte Mas que nesta intervenção Comemoraram sobretudo o facto de ser um monumento Portanto, um monumento A comemoração a personagem histórica Que também se vai plasmar Na intervenção feita nesta Irmida Uma Irmida magnífica Uma Irmida de um território envolvente Que é essencialmente rural E que é monumentalizada nesta época Através daquela calçada Que regulariza o acesso à Igreja E que eu, por mim, refletindo hoje Sobre esta forma de intervir no património Retiraria, porque confere a esta Irmida Uma monumentalidade que ela nunca teve Diz-se que a Irmida é construída Com os templários Que remontam ao século XIII ou XIV A Irmida tem, de facto, todas as marcas De ter sido também contemporânea Da grande intervenção da Sete Silves Portanto, em época de Dom Afonso XV Portanto, em época do Infante do Henrique E lá temos também para rememorar o Infante Um património a que ninguém liga Nenhuma Que é, provavelmente, um dos antigos poiosos rurais Do Infante do Henrique E que tinha marcas górticas desta época Portanto, é provavelmente ali Que o Infante recebeu o cadamosto Aquele episódio que o cadamosto Nas suas viagens acaba por relatar E graças ao cadamosto Que é um estrangeiro no Algarve Como muitos estrangeiros que hoje vivem no Algarve É mais um fator de qualificação E de diferenciação É o único que escreveu rigorosamente Sobre a preparação das viagens de descoberta Os outros escreveram Mas de uma forma mais encomiagem Portanto, já estamos aqui a descobrir Um património que não foi patrimonializado Nesta primeira fase Mas que tem um potencial de informação E de diferenciação fantástico E os edifícios de sagas A grande intervenção de 59 e 60 Nos chamados monumentos de sagas Uma intervenção que abrange Não apenas a fortaleza de sagas Que um projeto do arquiteto Rui Couto Que transforma todo o espaço interior E todo o espaço da peranteza Numa pousada de juventude E num centro de estudos ultramarinos Que nunca chegou a funcionar E depois, em época mais recente Com outro conceito já Mas ainda mantendo este fator De identificação e de patrimonialização Que eu chamaria de ideológico comemorativo Baseando-se, enfim Na imagem do Francis Dreyer O projeto do arquiteto Rui Couto Procurou recriar uma realidade Uma realidade perdida Foi à procura da primeira imagem Que nós temos da Fortaleza de Sagas E da Praça de Sagas E vai ao encontro desta imagem Criar um património Que é um património que sabemos hoje Foi reinventado a partir desta imagem Mas corresponde, de facto, a este discurso Ideológico comemorativo Passamos agora, então, à Igreja de Tavira Outra das cidades dos descobrimentos A grande cidade de apoio ao norte da África E a uma outra forma de ver os patrimónios Portanto, se nós tínhamos um discurso ideológico comemorativo Que se confundia com o discurso monumental Ao processo de patrimonialização Através da exaltação da monumentalidade Da escolha de alguns elementos significativos A Igreja de Santa Maria de Tavira Da Sete Silvas Os monumentos de Sagras Passamos agora a uma fase mais recente e contemporânea Que é aquilo que nós podemos designar Como o processo de patrimonialização científico Nós temos ali uma planta de Tavira A Igreja de Santa Maria está ali Ela nem é especialmente destacada neste mapa Que é um mapa produzido pela minha colega Historiadora da Arte, Rita Manteiras Que investigou a urbanística de Tavira E este olhar sobre o desenvolvimento urbanístico Este olhar do estudiador de arte Este olhar do antiólogo Que identifica as pré-existências As diversas camadas na ocupação do território E que valoriza esses patrimónios sobrepostos Mais discretos Como fator de diferenciação Como fator de identidade Como fator de descoberta E como uma experiência nova dos territórios Corresponde, de facto, a esta época Em que nos movemos atualmente Que é a época em que os cientistas Dão as mãos aos criadores do produto turístico Para qualificar esse produto turístico E quem fala em Tavira Fala também em Lago Objeto, aliás, também de uma investigação Da Daniela Pereira Sobre o desenvolvimento urbanístico da cidade Que vai recuperar a memória do Infante Não pelas estátuas Não pelas placas comemorativas Mas sim pela identificação Daquilo que é a Vila de Lagos Na época do Infante Aquele quadradinho Que forma apenas uma parte mínima Do desenvolvimento urbanístico Corresponde ao grande boom Dos descobrimentos com D. João II Com D. Manuel E que D. João III vai procurar segurar A grande ação de D. João III É o grande administrador do Império É ele que vai criar todas as condições Para que o Império expandido por D. Manuel E que o Alfonso V e o Infante Consigam ter uma coerência defensiva unitária E disso é produto também O Pentágono Que caracteriza a cerca nova de Lagos Que é de facto um património monumental Fantástico Mas que engloba toda uma malha urbanística Que reflete um desenvolvimento De uma cidade que se vai sobrepondo em diversas camadas E que vai descobrindo o seu património segregado Posso dizer-lhe que, por exemplo, um dos altos lugares de memória de Lagos É o cemitério dos escravos negros Que se situa aqui à saída para a Ponta da Piedade E que foi identificado na lixeira da cidade Quando se construiu um parque de estacionamento Descobriu-se esse fantástico património Que nos remete agora para uma outra dimensão E para a recuperação de relações perdidas Por exemplo, para a rota do escravo Para a criação de um museu da escravatura Para a investigação daquilo que foi a Vila do Infante E de que forma esta Vila do Infante Se relacionou no mundo com o mundo Neste âmbito de descobrimento De viagens de descobrimento Que é aquilo que, de facto, constitui hoje O grande fator de experiência De diferenciação e de requalificação do Algarve Se nós somarmos agora todos os pontos Onde no Algarve se identifica património dos descobrimentos Nós conseguimos ter este mapa fantástico Que nos permite agora sim criar um roteiro de experiências Um itinerário de experiências diferenciadas neste território Remetendo-nos para esta época É isto o potencial do Descobrité É isto que queremos não encerrar aqui Mas iniciar aqui Explorando toda esta vertente Que no futuro nos irá permitir Dar ao Algarve Uma identidade mais reforçada E um destino cada vez mais qualificado E diferenciado Obrigado, meus senhores Obrigado, meus senhores Obrigado, meus senhores Obrigado, meus senhores Obrigado, meus senhores